Fala aí galera! Beleza! Eu conto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera eu trago aqui uma gameplayzinha mais aleatória pra Distrair digamos assim E aproveitar pra comentar um pouco sobre o jogo que eu estou jogando e zerando Que é esse jogo aqui Que vocês já estão vendo na tela pra quem não sabe que jogo é esse É o LEGO Batman 3 Beyond Gotham Pois é galera, eu estou zerando esse jogo que eu peguei recentemente agora Na verdade eu já tinha ele no PS4 Só que deu aquela treta lá de Contas Fantasma Aí eu perdi ele do HD Então eu tive que pegar outro, então eu peguei outro já pro Xbox Então eu estou jogando ele no Xbox E inclusive eu já estou mais da metade do jogo Estou a mais da... Estou um pouco a frente da metade Porque jogos da LEGO costumam ser bem compridos Então eu estou um pouco mais avançado Deixa eu pegar uns negócios aqui, espessa né Estou aqui com o Batman nessa fase aqui O Superman E a Mulher Maravilha O melhor é o Superman porque ele voa né E o Batman Porque eu tenho bastante trajes dele Olha só, inclusive só tem um que eu não peguei ainda Vou pegar ele agora aqui na... No caminhão Pera aí Deixa eu pegar o... Qual que é o Batman que tem o laser? Não é esse não Cada traje tem seu objetivo e sua composição Esse aqui é o invisível Esse daqui é o que eu acabei de pegar porque eu peguei de novo Caraca, você peguei o... Não Volta pro Batman Eu acho que é esse daqui Exatamente Esse aqui mesmo Ele tem o laser Eu posso... Quebrar partos dourados Legos dourados Olha, tá vendo? Esse traje aqui é pro Batman Que traje é esse na verdade? Traje mergulho Hum... Vamos lá então Galera, esse jogo da Lego aqui, cara É muito foda Não esse como todos os jogos da Lego Eu nunca fui muito fã de jogos da Lego Pra quem me conhece há mais tempo aí Sabe que eu gosto pra caramba Eu já zerei, se não me engano, uns 3, 4 jogos da Lego E antigamente eu não gostava de Lego Só que... Depois que eu peguei o primeiro jogo da Lego pra jogar Eu gostei tanto e acabei pegando todos os outros que lançou E zerei todos os outros também Esse daqui é o mais recente que temos E ele faz um tempo já que lançou, né Um tempo assim, uns meses E eu não tinha zerado ele Agora que eu peguei pra zerar E eu vou até o fim Já tô mais da metade O traje mergulho debaixo me permite que você vá Para baixo da água, pá, não sei o que lá Beleza Quebra aqui Pera aí, Batman, calma aí, ô Quebra aí Pronto, será que eu subo aqui? Sobe, 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 sobe Um dos melhores jogos de aventura, na minha opinião É jogo da Lego, galera E atualmente nós não temos muitos jogos Opa, caceta Pera aí, pera aí Tem muito inimigo aqui Ultimamente, como eu tava dizendo Nós não tá lançando muito jogos de aventura ultimamente Então os únicos que tá lançando é os jogos da Lego Ainda bem se que é jogos bons, né Gosto pra caramba de jogo da Lego Tá, eu tenho que puxar aquele bagulho ali na água Pega aí Espeça Eita, cuzão Olha o tamanzinho Eu fiquei pequeno Porra, eu tô na fase um pouco meio hardcore, digamos assim Tem aquele Aquela, meio que aquela nave ali, ó Sobrevoando Tá destruindo a cidade E eu acho que eu tenho que parar aquilo Pera aí Aí Tem que puxar esses ganchos aqui Beleza Nossa, eu fiquei pequeno Me atingiram Pera aí, será que é pra cá? Pegar só essas peças azuis aqui Porque elas são muito essenciais pra quando a gente morre Elas é útil pra vida É, vocês estão ligados que jogos da Lego Tudo que você faz tem seu objetivo E aqui se baseia tudo em criar, né Tudo que você vai fazer aqui você tem que criar Olha só Pra vocês passar uma porta Passar de um lugar pro outro Vocês tem que quebrar um obstáculo que esteja na frente Que nem eu tô vendo ali, ó É pra lá que é pra gente ir Porque a rua segue reto Então a gente vai ter que pegar um traje explosivo E explodir Caminhão Pronto Ó, opa, pera aí Peças azuis Boa Um gancho aqui O que temos aqui nesse gancho Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá, então Outro gancho Putz Que isso Bagulho sinistro Putz, cara Quebra tudo Explosão Explode tudo Tá, vou parar de ficar quebrando os bagulhos E vou logo ao que interessa É avançar no jogo, né Que isso Nós estamos numa cidade aqui, né Desde o início do jogo O jogo só tá se passando debaixo da terra Dentro de nave No espaço Essa é a primeira fase que eu tô jogando Que a gente se passa no lugar mais aberto Um clima aberto, digamos assim Que o resto era tudo no espaço, digamos Tá, aqui eu vou ter que usar O gancho do Batman Eita porra Tanto de inimigo aqui Pera aí Vamos matar esses inimigos primeiro aqui Filha da puta Agora vai Puxa aí Esse jogo é muito legal, mano Na moral Outro gancho aqui Vou puxar Esse gancho é pra quê, na verdade? Que eu não entendi Galera Jogos da Lego Costuma ser até um pouco Quebra-cabeça Tem parte que eu fico até Mais de minutos Tipo Mais de 20 minutos Numa parte travado Tentando descobrir o que tem que fazer Jogos da Lego Costuma ser um pouco Quebra-cabeça Em algumas certas partes Morre, diabo Tá, vamos pegar outro Outro personagem Porque eu só tô com o Batman Vou pegar o Super-Homem aqui Quem que é esse que eu peguei? Porra, que que é isso, mano? Pera aí É o Super-Homem, mas Aí Não tava voando Eu achei que era outro personagem Do nada Já é lá Vem cá Eu não gosto muito do Super-Homem Porque a vantagem dele é que ele voa Se eu precisar Ir pra algum lugar mais alto Eu tenho essa vantagem Ele voa Mas pra Lutar contra inimigos Ele é muito bom, não Prefiro o Batman Esse jogo aqui, galera O Lego Batman 3 Ele tem Quanto Não tem só o Batman Tem muitos personagens Muitos mesmo Tem o Lanterna Verde Mulher Maravilha Tem Ciborgue Tem Mano Tem muitos Agora aqui na cabeça Eu não lembro de todos Mas tem muitos, cara Marca esse negócio aqui, ó Tá aí pegando moeda Caraca, tô correndo pra caralho Olha isso Uhul Eu tava pequeno, na verdade Nossa, que tanto de inimigo Puta que pariu Morre 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 Você também Putz, cara Morri Quando você morre Você usa as As peças Que você vai coletando Durante o jogo, ó Pra Renascer Acabou Nossa Nossa Nós temos que detê-lo Na verdade, eu não pretendia desistir só porque ele sugeriu Caraca Os ônibus aqui são vermelhos, brilhantes Maravilha Já tem a máquina pra dar save aqui, ó Então eu posso salvar e eu vou continuar Eu vou salvar aqui Então é isso, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Eu queria apenas trazer essa gameplay aqui um pouco mais aleatória Pra falar do jogo que eu estou zerando Que é o Lego Que eu tô curtindo pra caramba Não é diferente dos outros Eu atualmente gosto demais da franquia Lego E eu quero zerar ele logo Porque eu não lembrei de falar Mas Esse mês agora que vai entrar Junho Vai sair o novo Lego Que é o Jurassic World E com certeza eu vou pegar Então eu quero zerar esse aqui Que é o último que saiu Pra eu poder entrar no novo Lego Eu sei que não tem continuação nem nada Mas eu gosto de meio que zerar os mais recentes Então eu quero zerar ele logo Pra eu poder zerar o novo que vai lançar Beleza? Então é isso Se curtiu a gameplay Não esquece de clicar aqui no gostei Logo abaixo pra ajudar Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Vídeos novos todos os dias E as redes sociais do canal Estão aqui na descrição do vídeo E é isso, galera Fui, falou E até mais Fui Tchau 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 Tchau